Bom dia! Hoje é sábado! Tô com a mesma roupa de ontem. Como vocês sabem, né? São poucas as roupas que ainda servem. Mas a gente já começou a levar as coisas pro salão de festa. O Steve já tá lá, foi levar os refrigerantes. E eu tô aqui organizando as coisas. Já coloquei algumas coisas ali em caixa pra gente ir levando. Aqui tá a panela pra fritar os salgadinhos. Tô tirando eles aqui do freezer. Colocando em sacola pra ele levar. Vou fazer uns sanduichinhos. Aqui tem cookies, docinhos. Tem que terminar o bolo. Eu tô assistindo o vídeo da Flávia Kalina, do parto dela. Enquanto eu arrumo as coisas. Mas eu acho que tá tudo sob controle. Já são 10h15 agora. E eu tenho que encher os balões, mas eu vou levar pra lá. Pra encher lá, porque é mais fácil do que ficar levando. Mas eu já enchi alguns ontem. Deixa eu mostrar. Ui, tá cheio de caixa aqui. Mas ó, já enchi alguns ontem. Só pra que eu queria testar a bombinha que a gente comprou. Eu acabei não pegando com a Lê. Mas eu pedi pra você vir no Walmart e lá tinha. Então a gente comprou a bombinha. E é isso. Eu tenho uns pãezinhos aqui também dos sanduíches. Que eu cortei ontem. Não cabia tudo nos potinhos. Porque eu já usei quase todos. Então eu coloquei já na bandeja. A Joy tá ali, ó. Minha calça continua ali. Eu não arrumei. A Joy tá olhando na janela. Porque o Steve tá passando ali na frente. Ai, e é isso. Por enquanto é isso. Acho que vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. Comecei a montar aqui os sanduichinhos. Então eu tô colocando o patê. Eu coloco um pouquinho de patê. Eu vou cortar esses tomatinhos no meio. Aí eu vou colocar outro pãozinho em cima. E um palitinho com o tomate de lejo. Olha o meu estado. Que cabelo é esse, senhor? Enfim, eu já terminei os sanduichinhos. Dei uma geral na cozinha. Steve passou o aspirador na sala. No morro. Agora eu tô aqui no bolo. Ó, o bolo tá assim. Eu coloquei acetato, tá vendo? Tem um plásticozinho aqui em volta. Ó. Aí eu vou tirar o acetato agora. E vou colocar esse frosting. Frosting. Branco. E vou decorar com algumas flores. São artificiais. E eu usei no meu casamento civil essas flores. Aí eu vou usar umas flores. E vou colocar também esse topo de bolo. E é isso. Aí depois eu vou descansar um pouquinho. Aí eu vou tomar meu banho. Nossa, bem que eu vou deixar pra tomar banho por último. Porque tá muito calor. Aí eu vou lá arrumar as coisas. Volto, tomo banho e me arrumo. Já tô aqui no salão de festa com os balões. Tô colocando aqui na fitinha. Essa é a fitinha aqui. Gente, tá sem condições de calor. Tá fazendo 85 graus. Eu não sei por que eles colocaram o termostato pra 85 graus. 85 graus. Isso é o quê? Uns 28, 29 graus. É muito quente. Eu não sei por que eles fizeram isso. A gente não consegue ligar. No escritório tá fechado. Ninguém atende. Ninguém resolve. Tá tudo derretendo. Eu tô derretendo. Eu tive que deixar... Ó, não posso colocar nada nas mesas. Porque eu tive que deixar tudo na geladeira. E a gente não sabe o que fazer. Porque tá trancado o termostato. 35 graus. Não, a gente não consegue abrir. Ai, eu tô quase chorando. Muito quente. Aí a gente colocou a mesa de presentes aqui. Esses foram os que chegaram pelo correio. A gente colocou aqui. Aí aqui a raiz, a minha amiga mandou pra eu imprimir, pra colocar. Esse aqui também eu tenho que imprimir mais. Mas são advice for the mommy to be. É tipo... Dicas pra futura mamãe. Aí, o que mais? A mesa do bolo tá aqui. E eu não coloquei o bolo porque tá muito quente. O bolo tá na geladeira. Tô com medo dele derreter. Tão só os docinhos aqui ainda. Aí ali tem a cozinha. Eu tenho que colocar esse lixo lá pra dentro. Mas aqui tem a cozinha. Tem a minha faixinha. Preciso trazer meus copos. É... Vou botar o vazio aqui. A panela já tá aqui pra fritar os salgadinhos com óleo. Eu vou colocar nesses potinhos aqui. E o resto tá tudo aqui dentro, ó. Os refrigerantes. Os refrigerantes estavam mexendo sozinhos, como eu disse. Então tem guaraná, tem Coca-Cola, tem Fanta, tem Sprite, tem Dr. Pepper. Aqui tem os sanduichinhos, salada. Coloquei o milho na geladeira. Porque pelo menos alguma coisa fresca que a gente tem que comer. O bolo tá ali. E mais sanduichinhos de potê. E os saladinhos estão aqui. Eles já até descongelaram. Por mais o picoco, pipoca com chocolate. Aí tem uma das igrejas que tem que eu coloquei aqui. E ele do lado. E os docinhos estão aqui. Não tenho que terminar de arrumar essa mesa. E o meu chaveiro de unicórnio que está imundo. Coitado. Ó, já organizamos tudo. O pessoal já chegou. Começa a gravar do nada. Já estou vestida. Eu tive que cortar a manga do meu vestido. Porque está muito quente. Muito quente. E aí estamos fazendo coxinha. Cadê? Ó. As coxinhas estão aqui. Os americanos amaram coxinha. Vou mostrar a mesa pra vocês. Mesa. Aqui está o pai. Aqui está a mesa de pedra. Aí tem umas coisinhas aqui que a Raiza providenciou. Essa é a brincadeira do que tem na sua bolsa. Aqui se quiser deixar o nombritinho. Aqui as pessoas colocam o nome. E aqui está a outra mesa. Com o bolo, brigadeiro. Gocinho, gostadorzinho. E o pessoal está aí comendo. Mas está muito quente. Então, eu abri a porta pra ver se resolve. Tá bom? O pessoal está bom? Eu ainda fez tudo. Coxinha dela. O bolo, 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 bolo. O que é isso, pai? É um super cute unicorn. O que? Unicorn o que? Unicorn. O que é uma soalha? Superfeito. Oh, yeah. Bathrobe. É um bolo de unicórnio. O que é um bolo de um bolo de um bolo de um bolo de um bolo? O que é um bolo de um bolo? O que é um bolo de um bolo de um bolo? Nossa, eu estou morta. Estou aqui com a caixa, com os presentes. Comecei a organizar agora. São umas quase nove da noite. E... Eu sou bonitinho. Eu sou muito bonitinho. Ai, que coisinha gostosa. E você, sua maquininha. Enfim, gente, foi bem divertido e muito cansativo também. Muita coisa pra fazer. Mas, no final, o pessoal ficou ajudando a gente a trazer as coisas pra casa, arrumar tudo lá no salão de festa. Então, ajudou muito. Porque a parte mais difícil da festa é depois, né? Você lidar, organizar, trazer as coisas pra casa. Então, eu usei muita coisa descartável. Pratinho, tá, né? O que foi? O que você quer? Ai, que nariquotinho gostoso. Enfim. É... Foi muito gostoso. Comi muito. A coxinha ficou muito boa. A bolinha de queijo também ficou muito boa. Todo mundo amou. O bolo ficou uma delícia. Nossa, ficou muito bom o bolo. E... E é isso. Termino o vlog por aqui. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.